Assustadora para essa família. Uma família vivenciou momentos de desespero durante a manhã deste feriado de 7 de setembro. Após tentarem diversas vezes convencer um rapaz de 29 anos a sair do quarto onde havia se trancado com duas facas, a família chamou o corpo de bombeiros que acabou precisando do auxílio da polícia militar. O caso aconteceu por volta do meio-dia e 50 em Bombinhas. O rapaz estava tendo um surto psicótico com um grau forte de esquizofrenia sob efeito de entorpecentes. Os bombeiros tentaram conversar inicialmente com ele, mas não tiveram sucesso na ação. O jovem se mostrava resistente, pronunciava falas desconexas, ouvia vozes e conversava com o ser imaginário. A porta estava obstruída por dentro com uma barricada feita com móveis do quarto. Diversas estratégias para que o rapaz se rendesse foram aplicadas. Um dos agentes foi até a janela do quarto, que estava entre a beta e com grades, onde conseguiu conversar olhando para o rapaz. A oscilação de humor era extremamente inconstante. Em alguns momentos cooperativa, em outros ele estava muito nervoso. Após diversas tentativas, o jovem confiou na equipe e se entregou. Ele foi levado para a UPA para receber cuidados médicos. O boletim de ocorrência foi registrado e a família orientada. É, o medo, né, de que ele pudesse ferir alguém.